Isso é difícil. Quem é você? Eu sou o Joe Cooper. Joe Cooper. Quase me matou de susto. Espera um pouco. Eu queria pedir desculpas pra você. Eu bati na porta, mas a TV estava alta demais pra você conseguir me escutar. Aí eu resolvi ir entrando. Tudo bem. Isso é difícil. Olhando assim na TV. Era bom você ter um professor. Meu nome é Joe Cooper. Eu vim me encontrar com o Chris aqui às dez e meia. Ele não está. Eu cheguei adiantado. Ele está sempre atrasado. Parece difícil. Quem é você? Joe Cooper. Joe Cooper. Me deu o maior susto. Dá licença. E me desculpa. Eu bati na porta, mas o som da TV estava muito alto pra você me ouvir. Aí eu resolvi entrar. Tudo bem. É difícil, né? Vendo assim na televisão. Devia ter um professor. Eu sou o Joe Cooper. Vim encontrar o Chris às dez e meia. Ele não está. É. Eu estou um pouco adiantado. Ele sempre se atrasa. Ele não está. Ele não está. Então, eu estou com o Kláss.